missões para o joey concluídas, o joey fica aqui próximo a estação emerald ranch você pode fazer tanto a missão de modo livre que está pagando mais quanto a missão de dinheiro sujo você escolhe qual delas você deseja fazer e temos uma carta aqui parece que está todo mundo de boa uma missão de modo livre que está pagando a mais roubo de embarcação tocaia liquidação vamos ver liquidação vamos ver O que é isso? 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 O que é isso?